Tem pessoas te desprezando? Elas estão te desprezando porque elas não sabem a chamada de Deus que você tem na tua vida. Elas não conhecem o mistério de Deus que está sobre a tua vida. E por isso elas estão te desprezando, porque o inimigo da tua alma coloca na mente delas um rancor contra você, coloca na mente delas um desprezo, uma raiva contra você, porque elas não conseguem ver a chamada que você tem. Elas não conseguem ver a unção que você tem. Elas não conseguem ver o mistério de Deus que você tem sobre a sua vida. Mas o inimigo da tua alma sabe o que Deus tem para você. E por isso ele levanta as pessoas contra a tua vida. Mas olha o que eu te digo agora. Você lembra de Davi? Davi, quando foi ungido por Samuel, os seus irmãos o desprezavam. Quando Davi foi levar mantimento para os seus irmãos, os seus irmãos mandaram ele embora, desprezaram ele, zombaram dele, mas mesmo assim ele chegou ao reinado. Ele chegou a ser rei de Israel, porque o Senhor cumpriu a promessa que tinha para Davi. O Senhor cumpriu o chamado que tinha para Davi. O Senhor cumpriu o mistério que tinha com Davi. E dessa mesma forma vai ser com você. O Senhor vai cumprir o mistério que tem na tua vida. A chamada que você tem, ela vai ser desenvolvida. Somente creia no Senhor e receba essa palavra. Amém? Deixa eu orar por você, meu querido e minha querida. Pai, em nome de Jesus, te apresento o teu filho e a tua filha que estão nesse vídeo comigo, Pai. Pai, aquele que coloca, aquela que coloca o seu nome no comentário, Senhor. Pai, aqueles que nos pedem oração, Senhor, por sua família e por outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, vai ao encontro dele, vai ao encontro dela, Senhor. E vai desembaraçando, Senhor, todo o mal. Vai jogando toda a estratégia do inimigo por terra, Senhor. E toda a promessa que o Senhor tem feito ao teu filho e a tua filha. Venha se cumprir, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Todo o mistério que o Senhor tem, Pai, com este homem e com esta mulher. Que venha se cumprir para a glória do teu nome. Ó, Pai, abençoa teu filho e a tua filha. Eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Meu querido e minha querida, se esta mensagem fez sentido para você, deixa um like no nosso vídeo para fortalecer o vídeo e assim o YouTube distribuir para mais pessoas. E mais pessoas ter acesso a esta mensagem. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para continuar a receber a mensagem da parte de Deus. Amém? Te espero amanhã às 22 horas.